eu fico honrada de estar aqui com você e eu especialmente sou muito curiosa porque eu nunca fiz um podcast, você acredita? jura? o meu é o primeiro? vai trazer mais sorte eu te contei que eu fiz muito programa de rádio nos anos 90 2000 mas não existia podcast naquela época aliás existia mas era só de áudio só o som então é meu primeiro estou debutando com você muito obrigada que gostoso aliás gente a gente estava conversando aqui antes de tudo né desse programa maravilhoso que vai ser eu fiz um curso cujo ela trabalhava pois é na mesma empresa do primeiro pnl que eu fiz na vida que foi na delfos na delfos com a valdereze final da valdereze e eu trabalhava com ela olha que mundo pequeno gente quem sabe a gente se encontrou lá eu vou ver as fotos olha se você tiver cabelo comprido na época se você tiver lá eu vou te mandar foto eu vou procurar umas fotos também que eu devo ter porque antigamente não tinha a gente não tinha câmera não não tinha era foto de papel pouco muito poucas fotos a gente tem né gente eu fui para uma imersão maravilhosa de três dias chegava lá na sexta-noite saia no domingo à noite então nós éramos deixados lá pelos nossos padrinhos ou madrinhas é que nos levavam e largava a gente lá e a gente não sabia o que ajudou muito é muito a gente se empoderar o que é o pnl explica mas tá pnl que a programação neurolinguística ela é um modelo de trabalho que atualmente é usado em todas as áreas de atividade humana onde tem gente você aplica pnl sem tá porque porque trabalha no nível cerebral e muda comportamento muda crença muda a vida das pessoas então é possível trabalhar em treinamentos com a pnl em vendas e educação e saúde em qualquer área de atividade humana a pnl é aplicável e ela se espalhou pelo mundo inteiro e é relativamente algo novo porque novo entre aspas tem uns 40 anos né mas se a gente pensar é é já fez 40 anos e foi desenvolvida nos estados unidos por dois estudantes jovens na época estudantes mesmo da área da psicologia então ela surgiu da psicologia não é é um modismo uma coisa assim é baseada mesmo na psicologia foram estudos realizados profundos durante muitos anos eles pesquisaram é tudo que foi possível na época principalmente o próprio ser humano nos seus comportamentos principalmente comportamento cerebral né que é o que governa é a nossa vida e eles descobriram coisas assim incríveis que a psicologia ainda não tinha chegado ali então a pnl ela se tornou na área terapêutica ela se torna uma terapia rápida ela tem efeito assim vápte-vupte e me diz uma coisa dentro da da isso é real tá gente porque como eu fiz eu acabei de falar que eu cheguei lá no domingo numa sexta e saí no domingo saiu outra pessoa assim ela se tornou quando a gente está aberto a receber né que é o principal que tem muita gente que se fecha e dependendo é uma coisa muito louca porque é nesse curso de imersão a gente chega ao estresse cerebral é porque eles não deixam a gente dormir é é que é a palestra fala não sei o que atividade aqui atividade lá vamos dormir acorda tal cara não dá tempo então ou seja por que disso né existe uma resposta para isso que é uma reprogramação a entrega mesmo né quando você está emocionalmente cansada chacoalhada aquelas coisas intensas que ela fazia você entrega você quer mais é sossego te pergunto você responde né não fica mais esconder não tem mais nem como esconder porque está escancarado então essa técnica de cansaço é muito produtiva não quer dizer que só isso resolve não mas é uma estratégia que costuma funcionar meus irmãs maior e elas e elas e elas e elas e elas estão Legenda Adriana Zanotto